O módulo que a gente vai estar falando hoje é sobre a interface entre a obesidade e a psiquiatria e os princípios básicos da cirurgia bariátrica. Ela vai ser dividida em duas aulas, o certo não seria fazer essa subdivisão, mas para não ficar uma coisa um pouco estendida a gente vai fazer uma subdivisão. Então a primeira aula que a gente vai dar hoje, a gente vai falar sobre a interface entre a obesidade e a psiquiatria. Para quem não me conhece, o meu nome é Alexandre Lauques, eu sou médico psiquiatra, sou especialista em transtorno alimentar e obesidade, sou professor da faculdade de medicina lá, faculdade de pequeno príncipe em Curitiba, também sou preceptor do hospital São Julián da região de Curitiba e há 13 anos eu trabalho com pacientes que fazem cirurgia bariátrica, eu faço parte de um grupo que trabalha com cirurgia bariátrica. Já na verdade é de longa data que a gente sabe que a obesidade é geradora de manifestações de sintomas psiquiátricos. Tanto que vocês vão ver nesse slide que eu estou passando, que tem autor lá em 1967 já fazendo essa relação. Entretanto, essa relação, ela era mais no cunho de estigmatização social, que a obesidade estaria relacionada a preconceito, a discriminação, os portadores de obesidade teriam uma baixa autoestima, teriam limitações físicas, teriam questões estéticas envolvidas, a gente vive em uma sociedade que cobra um padrão estético diferente, bem oposto da obesidade, e se acreditava que isso geraria os sintomas dos quadros psiquiátricos. Bom, isso não deixa de ser verdade, porém é uma explicação muito rasa, é uma explicação que faltariam elementos. Então, o que acontece? Quando a gente vai na literatura, eu acabei falando que a obesidade gera sintomas psiquiátricos, isso é verdadeiro? A literatura sustenta isso realmente? Ela sustenta. Quando você vai atrás de artigos, você vai ver que tem autores que mostram uma relação positiva entre a obesidade e gerar sintomas psiquiátricos. Então, vocês vão ver nos dois primeiros tópicos ali, eles mostram que pacientes obesos, principalmente aqueles que procuram o tratamento para perder peso, eles são portadores de mais morbidade psiquiátrica, em comparação àqueles não obesos e até obesos que não procuram o tratamento. No terceiro ponto, o que vocês vão ver é que pacientes obesos apresentam uma maior morbidade psiquiátrica, ou seja, chega a quase 60% dos pacientes portadores de obesidade terem quadros psiquiátricos. Só que, como eu estava falando anteriormente, achar que a obesidade leva a manifestações psiquiátricas só por uma questão de preconceito ou uma questão de estética, ela é muito pobre. A relação entre a obesidade e patologias clínicas, consequências clínicas, ela é muito bem estabelecida na literatura. Entretanto, a relação entre a obesidade e os quadros mentais, ele é ainda um pouco incerto. Porém, o que eles viram é que a obesidade estava muito ligada a transtornos de humor, principalmente, e a probabilidade de obesidade era significativamente maior em pessoas que tinham transtorno de humor. Então, eles começaram a ver que isso poderia ser uma via de duas mãos, ou seja, a obesidade gerar transtornos psiquiátricos, assim como transtornos psiquiátricos poderem gerar obesidade. E aqui, os achados atuais, então, eles começam a mostrar que essa é uma relação, essa é uma via de duas mãos. Então, a obesidade pode gerar os quadros, mas os quadros também podem gerar obesidade. Então, no primeiro item ali, eu mostro para vocês, que um autor encontrou que há uma forte evidência da obesidade estar associada ao aumento do risco de depressão em até 80% dos estudos. E uma evidência menor, no entanto, importante de a depressão aumentar o risco para o desenvolvimento da obesidade. E no segundo ponto ali, vocês vão ver que a taxa de obesidade e sino metabólica é duas a três vezes mais frequente em pacientes que apresentam um transtorno mental. Então, aí, os achados atuais, eles começam a mostrar que realmente existe uma inter-relação entre a obesidade e a psiquiatria. Mas quais poderiam ser as causas, as causas psiquiátricas que poderiam gerar a obesidade? Na verdade, é uma sobreposição de vários fatores que podem ocasionar isso. Aqui eu vou dar o exemplo de algumas que eu vou até estar abordando em slides que eu vou falar mais adiante. Mas aqui eu vou citar, então, algumas delas. Por exemplo, alteração de padrão alimentar. É muito bem sabido que pacientes que apresentam uma depressão com características atípicas apresentam um padrão hiperfágico. Segundo ponto, desativação comportamental. A desativação comportamental eu posso ter num paciente gravemente deprimido, eu posso ter num paciente esquizofrênico com sintomatologia negativa. São pessoas que têm uma baixa iniciativa para estarem ativos. Insônia. Hoje se sabe que a insônia, isoladamente, também já é um fator que aumenta o padrão de aumento de peso. Isso porque ela altera a secreção de alguns hormônios. Eu vou falar um pouquinho mais para frente dela. Assim como a insônia, ela também pode fazer parte de outros quadros, como eu acabei falando agora há pouco da depressão. Então, um quarto ponto que a gente pode falar é sobre o funcionamento cerebral. Como é que funcionam algumas estruturas cerebrais. O que a gente acaba vendo é que, tanto em quadros psiquiatras, quanto em pessoas obesas, há uma alteração de funcionamento cerebral. Um outro detalhe muito importante é a questão dos medicamentos. A gente sabe que a gente hoje, na psiquiatria, trabalha com medicamentos que propiciam muito a alteração de peso e eu vou estar explicando alguns mecanismos pelos quais isso pode estar acontecendo. E talvez o ponto mais importante, que é o que mais se tem estudado no momento, é a ativação do eixo hipotala e hipófise adrenal fazendo um estado pró-inflamatório sistêmico. Talvez essa seja a intersecção mais estudada entre os quadros psiquiátricos e a obesidade. De certa forma, não se esgota esse assunto aqui, então a gente vai ver que talvez tenham outras causas, mas o que a gente tem é que existe uma sobreposição de todos esses fatores para gerar a obesidade. O que eu vou estar falando aqui agora é uma coisa muito antiga, que as pessoas sabem disso, porém quando elas procuram um tratamento elas não gostam de ouvir muito isso. Quando a gente vai falar em peso corporal, na verdade o peso corporal é o resultante do balanço de energia e dos nutrientes ao longo do tempo. Se eu tenho um balanço energético positivo, eu vou ter um aumento de peso. Se eu tenho um balanço energético negativo, eu vou ter uma diminuição de peso. Mas o que seria então um balanço energético? Na verdade é a relação entre o que eu ingiro e o que eu gasto. Então se eu ingiro mais caloria do que eu gasto, eu tenho um balanço energético positivo. Se eu gasto mais do que um giro de caloria, eu vou ter um balanço energético negativo e consequentemente eu vou ter uma diminuição de peso. As pessoas não gostam muito de ouvir isso, mas isso que é muito antigo ainda é aplicado atualmente. Para a gente então poder falar um pouquinho sobre as causas psiquiátricas podendo gerar a obesidade e a gente poder fazer essa interconexão, a gente primeiro precisa saber um pouquinho como é que é o funcionamento basal desse controle da fome, da saciedade, do controle do peso. E aqui quem exerce um papel importante é o hipotálamo. O hipotálamo é lá onde se encontra o centro da fome e saciedade. É ele que vai regular a ingesta alimentar e é ele também que vai promover o gasto energético. E tudo isso é determinado por vários fatores. Então a gente vai ter fatores neuronais, fatores endócrinos, fatores adipocitários e fatores intestinais envolvidos nisso. Além de fatores centrais, que eu também vou estar abordando um pouquinho mais para frente. Quando então a gente vai falar sobre a ingesta alimentar, o que eu vou consumir de alimento, a gente precisa entender que existem duas vias aí. Quais seriam essas vias? Existem a via homeostática, que é a motivação metabólica, ou seja, eu ingerir aquilo que eu realmente preciso para me sustentar. Mas também existe um mecanismo que é um mecanismo não homeostático, que a gente fala que é uma motivação hedônica. Aqui, quando eu falo sobre motivação hedônica, a primeira coisa que vem à cabeça é pensar que então o mecanismo hedônico, não homeostático, seria o patológico. Não. Na verdade, o mecanismo homeostático e o não homeostático funcionam simultaneamente. Um exemplo, todo mundo gosta de comer uma coisa que lhe dá prazer. Obviamente que eu não posso consumir isso de uma maneira exagerada, porque senão eu posso ganhar peso, então eu tenho que ter um controle sobre isso. A motivação hedônica se torna um problema quando ela começa a se sobrepor à motivação metabólica. Mas desde que ela ocorra esporadicamente, não há o menor problema. Aqui nesse slide, então, eu vou estar falando um pouquinho sobre um tema que é extremamente complexo de entender e aqui talvez vai ficar um pouco mais fácil a hora que eu estiver passando para vocês. Eu vou falar sobre os determinantes fisiológicos do controle do peso e do apetite. Bom, o que acontece? Eu acabei de ir falando no hipotálamo, que a gente tem o centro da fome e saciedade, mas o hipotálamo não atua sozinho. Isso é uma rede extremamente complexa. Então, o que acontece? Quando eu ingiro um alimento, esse alimento vai gerar alguns sinais periféricos. E aí, que sinais periféricos a gente teria? Então, por exemplo, quando eu como demais, eu tenho uma distensão do estômago. Essa distensão do estômago faz uma estimulação do nervo vago. E o nervo vago vai passar a informação lá para o cérebro. Fala, olha, aqui está cheio de comida e pare de comer. Os próprios nutrientes também vão poder ter uma ação direta no sistema nervoso central, fazendo o efeito de diminuir o apetite. E a gente tem a secreção também de alguns hormônios perifericamente que podem contribuir para isso. Um exemplo, a gente tem fatores do trato gastrointestinal, como a grelina, que eu vou falar ali para frente, é um hormônio extremamente importante, e ele tem o efeitor exígeno, ou seja, de aumento do apetite. A gente tem a insulina, a gente tem a leptina, por exemplo, que é produzida pelo tecido adiposo, e ela tem o efeito anorexígeno, e eu vou estar abordando cada um deles para frente. Mas o que faz? Todos esses sinais periféricos, eles vão até o hipotálamo, mais especificamente no núcleo arqueado do hipotálamo, e eles vão atuar em neurônios, que vão expressar neuropeptídeos, que tem ou ação anorexígena, ou ação orexígena. A anorexígena é diminuir o apetite, e o orexígena é aumentar o apetite. Vocês vão ver vários nomes, e ali do lado direito embaixo, um quadrinho mais laranjado, você vai ver o que cada neuropeptídeo, qual que é o nome de cada neuropeptídeo. Mas eu queria chamar a atenção para um neuropeptídeo, ali o CART, que o nome dele é o transcrito regulado por cocaína e anfetamina. Aqui eu estou chamando a atenção dele, porque o que acontece? Os usuários de crack, os usuários de cocaína, ou as pessoas que consomem anfetamina, nesse tipo de neurônio, a liberação desse neuropeptídeo, que faz com que elas tenham diminuição do apetite. Por isso vocês vão ver esses pacientes perdendo peso. Usuário crônico de crack, muito emagrecido, porque ele para de comer. Ou tratamento com derivado anfetamínico, fazendo uma diminuição também do apetite. Esses neuropeptídeos, tanto os orexígenos quanto os anorexígenos, eles se modulam entre si. E essa modulação, a resultante final, vai atuar no núcleo paraventricular do hipotálamo. E lá ele vai falar para o hipotálamo se deve aumentar o apetite, ou se deve diminuir o apetite. Essa parte central, cerebral, ela também recebe influência de sinais centrais, que para nós, psiquiátricos, é extremamente importante, porque a gente está falando das monominas, e é aqui onde a gente vai poder interferir a nossa área. E eu também vou estar comentando um pouquinho mais para frente. Bom, uma vez que essa informação chega ao hipotálamo, o hipotálamo passa essa informação para frente. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a ativação, então, de sistema nervoso autonômico, e ele também vai regular o sistema glandular endócrino, como a hipófise, como a tireoide, e assim por diante. Então, eu vou falar rapidamente dos sinais. Então, eu falei dos sinais periféricos, quando a gente inger o alimento. Então, a gente tem os primeiros sinais periféricos que a gente tem, a gente tem os fatores adipositários e os fatores endócrinos. A leptina é um fator adipositário e a insulina é um fator endócrino. Ambas, elas têm um elemento crítico no controle da fome, e elas têm uma ação anorexígena. Como a leptina vai estar agindo, isso não é importante. O importante é saber que ela tem esse efeito anorexígeno, e ela é secretada pelo tecido adiposo branco. E talvez, na hora que eu falo isso, talvez você que está assistindo venha uma pergunta aqui. Ué, mas se o tecido adiposo produz a leptina, Então, por que o obeso sente fome? Se ele não tem mais leptina, não era para ele comer menos, então? Então, essa é uma boa pergunta. Mas o que a gente vai ver em pacientes obesos é que existe uma resistência à leptina, assim como existe a resistência à insulina. E eu já vou mostrar alguns artigos falando sobre isso. A insulina, a insulina, todo mundo sabe, ela é produzida pelo pâncreas. A função dela é tirar a glicose e levar para dentro da célula, mas a insulina, ao ser liberada, ela tem o efeito de diminuir o apetite. Uma outra ação importante da insulina que vocês precisam saber é que ela interfere na secreção de um enterormônio chamado GLP-1, que ele diminui o esvaziamento gástrico. Hoje a gente tem uma medicação que tem esse mecanismo de ação, que ali era aglutida, muito famosa para tratar pacientes que têm um problema de obesidade. É uma medicação que é usada para diabetes, mas que hoje em dia é usada para tratar pacientes que sofrem de obesidade. Um dos mecanismos dela é aumentar o GLP-1 e diminuir o esvaziamento gástrico. E vocês vão ver que a admissão do esvaziamento gástrico está relacionada a um outro hormônio que a gente chama de grelina, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, aqui eu fui separando alguns artigos, então vocês vão ver que no meio da aula eu vou colocando alguns artigos, que a gente já vai começando a linkar a associação entre transtornos psiquiátricos e a obesidade. Esse artigo aqui, ele está falando sobre a leptina, ele mostra que a leptina teria um papel em regular o humor, as nossas emoções. E o que eles viram? Que uma baixa do nível de leptina estaria ligada a comportamentos depressivos em humanos. E estudos farmacológicos têm indicado que a leptina talvez tivesse um efeito antidepressivo. O que acontece no obeso é que a gente tem uma insuficiência da leptina por uma resistência dela. E isso poderia afetar o estado de humor. Aqui mais um artigo falando sobre a leptina. E de novo, reforçando que a desigulação da leptina, mais especificamente a sua resistência, ela pode ser um mecanismo que conecta tanto a obesidade com os quadros psiquiátricos, e especificamente o episódio depressivo, a depressão maior. Aqui mais um artigo sobre a leptina, mostrando que a hipótese da leptina no controle do humor, na geração de sintomas depressivos, e essa resistência que existe em pacientes obesos, pode ser um mecanismo que faz essa intersecção entre os quadros psiquiátricos e a obesidade. E agora voltando para os sinais periféricos, agora a gente vai falar sobre os fatores gastrointestinais. E aqui talvez tenha um dos principais hormônios que a gente vai ter que estar falando, que é a grelina. A grelina é o único hormônio produzido pelo trato gastrointestinal que tem efeito orexígeno. O que é o orexígeno? É aumentar o apetite. Ela é produzida principalmente no estômago e mais especificamente no fundo gástrico. O que acontece? Quando o nosso estômago fica vazio, eu tenho um aumento da produção de grelina, e ele é que dá o start para que a pessoa tenha fome e que ela venha se alimentar. O que acontece? O que já se viu é que pessoas que têm perda de peso, elas passam a fazer dietas e elas acabam perdendo peso, elas aumentam a secreção de grelina e isso aumenta a fome. Ou seja, aqui a gente tem um pouco o hormônio tentando sabotar a gente que tenta perder peso. Quando você faz uma dieta restritiva, você também acaba aumentando muito o nível de grelina. E a consequência disso é uma compulsão alimentar. Então hoje já se sabe que para você ter uma compulsão alimentar, o primeiro gatilho é você fazer o que? Restringir a sua alimentação. Esse funcionamento é a base para a orientação de que o ideal é que as pessoas se alimentem a cada 3, 4 horas em quantidades pequenas de alimentação, porque você não deixa com que esse hormônio seja produzido em quantidades muito grandes. Uma outra coisa importante aqui que a gente tem, e vocês vão ver ali no terceiro tópico, então eu estava falando que quando a gente perde peso, a gente tem uma elevação da grelina. Mas vocês vão ler ali que com exceção da perda ponderal, quando ela se faz pelo bypass, quando ela se faz pela cirurgia bariátrica. Uma coisa interessante é que toda cirurgia bariátrica, independentemente da técnica, ela vai fazer uma retirada do fundo gástrico. Então, ou seja, a produção do hormônio grelina é menor. E você acredita por isso que a perda pela cirurgia é uma perda de peso mais sustentada. E aqui, rapidamente, então, vou começar a colocar alguns artigos falando sobre a grelina. Então, esse artigo aqui mostrando que a grelina é produzida principalmente no fundo do estômago, que ela tem a função de atravessar a barreira hematoencefálica, e que o efeito orexígion dela estaria mediada pelo neuropeptídeo NPY, atuando lá no hipotálamo, no núcleo arqueado, aumentando a hiperfagia. Aqui mais um artigo só para reforçar, então, que a grelina é produzida no estômago, e aqui ele colocando no fundo e no corpo, mas principalmente no fundo do estômago. Aqui mais um artigo, mostrando, então, que a grelina é produzida e secretada no estômago, e que ela teria essa regulação com o que eu vou estar ingerindo. E aqui a ação, ela vai fazer essa ação pelo NPY, e depois ela vai atuar no hipotálamo, lá no núcleo paraventricular. Alguns outros hormônios, alguns outros fatores adipositários no controle da alimentação. Um que eu acho que é importante a gente falar é a colicistoquinina. A colicistoquinina, ela é liberada pelo trato gastrointestinal, principalmente quando eu ingiro gordura ou quando eu ingiro proteína. Só que o que acontece? Ela demora em torno de uns 20 minutos para ser secretada. Então, o que acontece? Se eu comer muito rápido, não dá tempo de eu liberar esse hormônio, e esse hormônio tem o efeito de diminuir o apetite. Então, aqui, por exemplo, tem a base de orientação para a gente se alimentar mais devagar, mais lentamente. Quando a gente se alimenta mais lentamente, a gente dá tempo para que esse hormônio que tem, então, o efeito de diminuir o apetite, ele seja liberado, ele faça a ação dele. Quando você come muito rápido, na verdade, o único fator que limita é a distensão abdominal, que é aquele estímulo do nervo vago. Então, comer devagar e comer várias vezes ao dia seria o ideal, e aí é que se baseia muito a orientação das nutricionistas. Outros hormônios que eu só vou ler o nome deles, porque eu acho que eles não são tão importantes ou não são tão estudados, que é o PYY, o PP e a oxintomodulina. Agora não, agora a gente entra em uma outra parte que é extremamente fundamental e aqui os psiquiatras podem estar atuando de uma maneira mais ativa. Quando a gente fala, então, dos mecanismos centrais, a gente está especificamente falando das monaminas. A primeira monamina que a gente vai estar falando é a serotonina. Então, a ação da serotonina sobre o receptor pós-sináptico 5-HT2C, ele tem um efeito de saciedade. E esse é um conceito extremamente importante. Então, ao atuar ali, eu tenho esse efeito de sacetógeno. E talvez vai vir a pergunta de vocês. Bom, então, se eu usar um antidepressivo, que faça inibição de recaptura de serotonina e aumentar a serotonina na fenda sináptica, eu vou ter mais saciedade nesse paciente? Mais pra frente eu vou estar explicando, porque aqui tem um detalhe muito importante aí. Existem medicamentos hoje que têm uma ação específica pra atuar no receptor 5-HT2C, por exemplo, a lorca serina, e ela é uma medicação que produz esse sinal de saciedade. A outra monamina é a noradrenalina. A noradrenalina parece ter um efeito paradoxal. Então, na verdade, depende muito do receptor que ela vai estar atuando. Então, em alguns receptores, ela vai ter um efeito de diminuir o apetite, e em alguns ela vai ter o efeito de aumentar o apetite. Então, o que acontece? Uma estimulação de receptor adrenérgico, por exemplo, alfa-1 e beta-2 no núcleo paraventricular ou na área hipotâmica lateral, ela reduziria a ingesta alimentar. No entanto, a ativação do receptor alfa-2 no núcleo paraventricular, ela aumenta a ingestão da comida. Então, aqui é um neurotransmissor mais paradoxal. Diferente da serotonina, que a gente tem uma ação que realmente diminui a saciedade. A dopamina, aqui também exerce um papel extremamente importante, porque a dopamina está relacionada ao sistema de recompensa, e o sistema de recompensa está muito relacionado à motivação hedônica da alimentação, que é a via que eu vou estar falando daqui a pouquinho. Então, ao se alimentar, a gente tem liberação de dopamina, que dá a sensação prazerosa, e esse é um neurotransmissor, então, diretamente envolvido no padrão alimentar. Um outro neurotransmissor que tem uma relevância é o glutamato. Parece que o glutamato tem o efeito de aumentar de forma imediata e transitória a alimentação. E o que a gente vê é que existem alguns medicamentos que fazem o bloqueio do receptor glutamatérgico, e essas medicações, elas diminuem o padrão alimentar. Um exemplo dessa medicação é o otopiramato. Hoje, o otopiramato, ele é muito bem indicado pra gente tratar a compulsão alimentar, principalmente compulsão alimentar por carboidrato. Tá joia? E aqui, então, eu vou falar um pouquinho da grelina, novamente, e eu vou começar a fazer essa intersecção, então, da via metabólica da alimentação com a via hedônica. Então, vocês vão ver nesse artigo sobre grelina, que ela tem um papel importante no sistema de recompensa, e nesse sistema de recompensa, a via dopaminérgica, o neurotransmissor dopamina, é que ele seria um papel extremamente importante, fundamental. Aqui, um outro artigo que eu vou estar mostrando pra vocês, né, que o hormônio, então, da fome, que é a grelina, ele reduz a alimentação atuando na via mesocótico-límbica, onde a dopamina, novamente, exerce um papel importante. Via mesocótico-límbica, a gente tá falando no sistema de recompensa. E esse artigo que eu tô colocando aqui pra vocês, mais um artigo sobre grelina, né, ele mostra que o comportamento, então, alimentar, ele é regulado por sinais periféricos, onde envolve a grelina, envolve a leptina, tá? Então, a gente começa a... Aqui a gente percebe, então, que a grelina, né, ela tem esse papel tanto na motivação hedônica, quanto na motivação metabólica. Aqui a gente tem uma intersecção entre elas, tá? Então, na via hedônica, principalmente, através da dopamina, atuando no sistema de recompensa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.